Vamos cantar então Passarinho, vai entrar no repertório deles do CD novo. Vamos lá. Vai viver suas aventuras e no meio das loucuras, qualquer hora vaga, corre o risco de outra recaída. É que tá faltando você na minha vida. Mas se quiser ficar, 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 tem espaço pra caramba aqui em casa, eu tô sozinho pra de toda madrugada. Mas se quiser voar, 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 feito um passarinho vai batendo as asas e qualquer hora que tiver desocupada pode pousar lá em casa. Pode pousar lá em casa, ia, 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 vai vivendo suas aventuras e no meio das loucuras, qualquer hora vaga, corre o risco de outra recaída. É que tá faltando você na minha vida. Mas se quiser ficar, 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 tem espaço pra caramba aqui em casa, eu tô sozinho quase toda madrugada. Mas se quiser voar, 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 feito um passarinho vai batendo as asas e qualquer hora que tiver desocupada pode pousar lá em casa. Pode pousar lá em casa, ia, 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 ai, arrumou sua vida, tá feliz. Legal, rapaz. Isso se chama passarinho, né? Isso aí. passarinho, você curtiu aí então, olha gente, João Marcos e Naquiles com dois L's isso mesmo? Isso aí Naquiles com dois L's o 43 é o telefone deles pra vocês contratarem, a pandemia tá passando se Deus quiser, em nome de Jesus vai passar rapidinho e a gente vai voltar a fazer show, né, porque tá fazendo uma falta, né, fazer show 991652658 991652658 fala com o cowboy esse telefone é o seu ou é do cowboy? Ah, é o seu direto, né?